Música Estados Unidos América se apoia o Santó con Atusratro Anolo, onde financia o programa Millennium Challenge Corporation e a Timor-Neste. Encarregado o negocio embaixador Estados Unidos América, Tom Daly, o diretor da Missão USAID, sexta semana na audiência o Presidente da República, Zuzera Muzorta, e o Palácio Presidencial, o de qualia, quando vai Estados Unidos América no apoio do Timor-Leste e o desenvolvimento político na economia Rai Laran durante o time no Ruanulo Timor-Leste restaura a independência. Estados Unidos América e o compromisso, o de que metem na fato de cooperação no pronto serviço remoto com o Presidente da República, no governo Timor-Leste. Encarregado o negocio Tom Daly já tem, já tempo para que Estados Unidos América se assina acordo com o governo que apoia o Santó con Atusratro Anolo, que financia o programa Projeto Compacto com o MCC. Mas eu gostaria de destacar que estamos muito perto... O programa Projeto Compacto com o governo Timor-Leste é assinatura de acordo com o MCC, o Programa MCC, o Programa MCC, o Programa MCC, o Programa Compacto com o governo Timor-Leste. O Programa Compacto é focado na área de rua, onde é o saneamento e onde é a educação. Em termos, a missão oferece um orçamento de mais ou menos 1 milhão de atos de rua Nulo. O programa Projeto Compacto com o governo Timor-Leste é um orçamento de mais ou menos 1 milhão de atos de rua Nulo. A missão USAID nos apoia o desenvolvimento Timor-Leste-Nian, o Programa Rua Macanesan, o Crescimento Econômico no Sistema Saúde. Durante a audiência do Chefe Estado, qualíamos com a igualdade de gênero e Timor-Leste, NUNE precisa apoiar o seu parceiro desenvolvimento CIRA, ou em sua aturradia situação economia fetosira. Bem-vindos a Ximenas, e Ximenas.